Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o seu coração e por isso prosperou, segundo Crônicas 31-31. Daria para escrever um livro só com as lições desse verso aqui e eu tenho que comentar o capítulo todo em menos de dois minutos, em menos de três minutos, mas tudo bem, vamos lá. A primeira grande lição que nós tiramos do capítulo bíblico da leitura de hoje, que é segundo Crônicas 31, amigo ouvinte, é que é possível fazer a obra de Deus, aparentar ser observador dos mandamentos de Deus e estar longe de Deus. Aqui nós temos a ênfase de que, além de ter a conduta ética cristã correta, ele tinha a motivação correta que levava a tal comportamento que era uma busca por Deus de todo o coração. Outra grande lição que nós tiramos aqui é a de que essa balela de prosperidade que se fala em muitas igrejas hoje em dia, ela não é bíblica. Note que aqui não tem que ele vender os bens dele, deu tudo para os líderes religiosos e então prosperou. Não! O que diz aqui é que ele prosperou porque praticou a comunhão e a devoção pessoal dele, foi obediente na guarda dos mandamentos e se empenhou direitinho na obra. Daí, a prosperidade foi uma consequência natural dos esforços humanos abençoados pela orientação divina. Agora, as demais lições que podem ser tiradas de segundo Crônicas capítulo 31, eu vou deixar para você mesmo tirar lendo hoje aí na sua Bíblia, segundo Crônicas 31. Tá certo? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.